Nesta quinta-feira, nós demos entrada a mais quatro requerimentos de convocação de pessoa para prestar esclarecimentos na CPI da Petrobras. Estamos investigando pessoas de qualquer tipo de envolvimento, sejam operadores, políticos, sejam empreiteiros, empresários e assim por diante. E temos tido muita dificuldade pela blindagem de trazer o empresário Júlio Camargo, já denunciado, com delação premiada e que há uma blindagem por parte dos deputados para aprovar o requerimento de convocação dele. Por isso, nós descobrimos que o senhor Júlio Camargo tem duas empresas, que é a Piemonte e a Treviso, que financiou vários partidos e políticos, por isso nós estamos convocando dois sócios dele. Um que tem um nome bastante semelhante a ele, que é Hélio Ferraz de Almeida Camargo Júlio, e o senhor Sérgio Ubirajara Cortelazo. Então, esses dois requerimentos se referem a desdobramentos da presença do senhor Júlio Camargo aqui na Câmara dos Deputados, na CPI. Muito bem, também hoje, duas grandes matérias, no Globo e na Folha de São Paulo, deram sequência à inquirição que nós fizemos da família Chaim, da grande empresa empreiteira, banco, Chaim, que também está envolvida no escândalo da Petrobras. E, mais uma vez, apareceu aqui o nome da ex-deputada Solange Almeida, que já tinha sido autora de dois requerimentos de informações na Câmara dos Deputados, um deles com o login, ou seja, com a autoria do deputado Eduardo Cunha, denunciado pela Folha de São Paulo, para tratar de assuntos não atinentes à sua área. Agora é sobre uma empresa hidrelétrica pequena, lá em Rondônia, que ela convoca o presidente do grupo Chaim para depor numa comissão de seguridade social, o que causou muita estranheza. Porque, na verdade, existe uma guerra por recursos entre essa grande empresa investigada, que é a Chaim, com várias denúncias da Petrobras, e empresas do grupo Galway, e que disputam o seguro de um acidente que teria havido nessa hidrelétrica, desde 2009. Ou seja, a senhora Solange Almeida, ex-deputada, ela está envolvida em vários requerimentos bastante estranhos, e que envolve grandes empresas. Na outra foi a Mitsui, e também o senhor Júlio Camarro. Então, o que acontece agora é que apareceram novos nomes, como o empresário e também doleiro Lúcio Bolonha Funaro, e o senhor Lutero Cardoso. Os dois seriam ligados ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E, inclusive, com denúncias antigas de pagamento, denunciado pela Folha de São Paulo, de apartamento aqui em Brasília, para o presidente da casa. Então, nós estamos chamando para depor também essas duas figuras, que é o senhor Lúcio Funaro e o senhor Lutero Cardoso, para que eles esclareçam esse conflito dessa empresa Gauê, que está ligada à companhia hidrelétrica de Belém, a CBL, e o grupo Chaim. E nós achamos que aí, sem dúvida, tem muitas coisas a serem esclarecidas, segundo as denúncias do Globo e da Folha de São Paulo. E nós achamos que aí, sem dúvida,